Ei, bom que é MC e sim, diretamente de Osasco Tudo de um mamba Daquele jeito que ele gosta Pro som de boy ramelão Tá ligado Vem tomando É strep, som de boy correu e chamou o Steve É um mabrabo que eu, ele nunca viste Ele sabe que o gorila é o melhor que existe Ele tá chorando por história triste Acabou com essa vida e o reggae resiste Esplife, esplife, esplife Esplife, esplife, esplife Negóis gente odeia o voce em do esplife Vou jogar fumaça na cara do Steve Vê se você morre e se o mal te testive Eu quero sua morte e se o mal te testive E pra ficar de boa só fumando esplife Esplife, esplife, esplife Esplife, esplife, esplife Eu tô numa boa com cabeça ativa O seu neonório ele amplifica Fumida é só com joia e se modifica E a felicidade ela se multiplica Acabou com esse trouxa que tá deixe leque Sou parte dos quebrados de nossas gocitas Quem sabe que aqui o bailão é chic Tens dança com as pretas que tem o swing Elas não te querem, só cê tá triste Elas colam com o pai porque eu tenho rachixe Misturo nessa cita e bolo o esplife Esplife, esplife, esplife Esplife, esplife, esplife Esplife, esplife, esplife... Transcrição e Legendas Pedro Negri